Chegou a hora de conferir os 10 aplicativos para Android que mais se destacaram na semana do Baixo Aqui. São apps de diversão, fotografia, segurança e utilidade. Vamos aos escolhidos. O primeiro aplicativo da nossa seleção é ideal para otimizar sua conexão 3G. Network Signal Booster é capaz de localizar a melhor antena perto de você, reiniciando a conexão para obter melhores resultados de velocidade. Aviary Photo Editor é um app super completo para editar fotos no Android. Ele se destaca pela qualidade de sua interface e grande variedade de ferramentas, como desenho, escrita, filtros de cor e até mesmo a criação de memes com suas imagens. Outro aplicativo de fotografia na lista dessa semana é o FunCam, que tem uma proposta diferente do Aviary Photo Editor. A ideia aqui é colocar efeitos divertidos em suas imagens, deixando as fotos com aspectos de desenho, rascunho, mosaico, entre outros. Traduzir termos e expressões no Android nunca foi tão fácil. Com a ajuda do Babylon Touch, tudo o que você precisa fazer é fotografar o texto e o aplicativo se encarrega de identificar e traduzir dezenas de idiomas em poucos segundos. Ninguém está a salvo de ter seu aparelho perdido ou roubado. Para se proteger, é preciso instalar Comodo Anti-Taft, mais um aplicativo de destaque na semana que passou. Ele pode acessar o Android através de mensagens de texto, apagando informações, bloqueando o aparelho e até mesmo fotografando quem está com ele no momento. O primeiro jogo da seleção dessa semana é Dinosaur Hunter HD. Nesse game, você vai viajar milhões de anos, voltando à era dos dinossauros. Esse FPS de caça se destacou pela boa jogabilidade, paisagens interessantes e vários modos de jogar. Faction Wars 3D é um RPG para você jogar online em modo multiplayer. O jogo se destacou por sua excelente jogabilidade e várias possibilidades de interação com os diferentes tipos de personagem que ele apresenta. Max Payne Mobile é um dos títulos mais aguardados do Google Play. A franquia da Rockstar chegou ao Android em grande estilo, revivendo a história do primeiro lançamento do jogo. Um game que tem tudo para agradar aos antigos fãs e conquistar novos jogadores. Quem gosta de games de gerenciamento de futebol tem mais uma boa opção em Big Wind Soccer. O destaque desse aplicativo fica por conta dos recursos visuais e sonoros, que deixam o jogo ainda mais divertido e interessante. Constantinium é o game que fecha a nossa seleção da semana com um toque retrô. Seguindo o padrão 8-bits, esse jogo de ação vai levar você por uma aventura e um mundo tomado pelo mal. Essa foi mais uma seleção dos melhores aplicativos para Android. Confira o ativo completo no Tecmundo e não deixe de comentar sobre seus apps favoritos. Até a próxima semana! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!